Música Muito se fala sobre dieta humano original, mas acredito que muito das sugestões e das visões se baseia em ciência reducionista, geralmente olhando por um nutriente ou por um parâmetro, ou ideologia ou cultura. Biólogos do início do século XX começaram a alegar que seres humanos eram onívoros por acreditar que nós consumíamos grandes quantidades de carne ao longo da história e por ver que seres humanos conseguiam comer todo tipo de alimento na natureza. Sem um conhecimento maior de fisiologia, anatomia, bioquímica e até mesmo ciência nutricional crudívoro, eles tomaram essa perspectiva e acabaram disseminando isso. Só que se nós olharmos para todas as espécies da natureza, nós sabemos que todas elas vivem de comida crua. Até mesmo o urso, que é onívoro, não mistura 10, 20, 30 ingredientes no seu prato ao mesmo tempo e ele não cozinha tais alimentos. Então, por mais que nós gostemos de nos chamar de onívoro, na verdade, sem o fogo, sem o cozimento, sem panelas, sem talheres, sem pratos, garfos, temperos e vários outros apetrechos que nós utilizamos para obter, cozinhar, temperar e consumir praticamente todo o alimento da natureza que nós consumimos cozido e que nós não conseguiríamos comer cru, nós realmente devemos questionar se o ato de cozinhar que nos tornou onívoros ou se nós somos biologicamente animais onívoros. Eu sugiro que o fogo e os temperos, sal, açúcar, etc., nos faz corromper nosso paladar, nos faz ultrapassar certos mecanismos de defesa que o nosso cérebro tem, certos neurocircuitos que fazem escolher somente os alimentos ideais da raça humana em sua forma crua e não adulterada. Quem gostaria e conseguiria comer batatas, arroz, feijão, vaca e muitas das coisas consumidas, queimadas, com sal por cima? Bom, se torna um tanto quanto fácil de perceber se nós olharmos para a história e vermos que vários grandes nomes da anatomia comparada, taxonomia moderna, já sugeriam que seres humanos deveriam comer primariamente frutas e vegetais, pois são extremamente similares aos primatas antropóides e têm estrutura de animais frugívoros. Então, se você olhar para a fisiologia, anatomia e bioquímica de cada tipo de espécie, elas são literalmente ferramentas para o animal se alimentar. Então, o animal humano, assim como os primatas antropóides, tem ferramentas dos polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, que são características exclusivas de primatas. Qual é a dieta ideal? Para você determinar isso é fácil. É só botar uma criança num quarto com um coelho e uma maçã. Se ele comer o coelho e brincar com a maçã, eu te dou um carro. Porque isso nunca vai acontecer. O organismo humano, sem ferramentas e sem o estilo extremamente pervertido por décadas de comer comida cozida e pedaços de animais mortos, isso é secreção de mamários, ele tende a seguir seus neurocircuitos. Ele tende a coletar ao invés de caçar. Isso já é uma outra questão que eu poderia entrar no assunto. Eu sugiro vocês lerem o livro Men, The Hunted, Homem e o Caçado, para perceber que na história não fomos caçadores, mas sim coletores e sim caçados. E aqui fica a dica para a questão de determinar a dieta natural de seres humanos. Somos onívoros, carnívoros, herbívoros, vegetarianos, veganos ou, na verdade, somos animais frugívoros que, devido ao fogo, devido à tecnologia primitiva, nos tornamos onívoros. Porque um urso realmente come de tudo sem causar prejuízos a si mesmo. Seres humanos, obviamente, claramente, têm se demonstrado que não somos onívoros. Pelo que o fogo causa os alimentos e por comer alimentos que nunca entrariam no corpo humano, nós temos vivenciado cada vez mais um aumento significativo em todo tipo de doença crônico-degenerativa. E todo mundo que nós conhecemos sofre de doenças. E por mais que chegue para você e fale, ah, não, eu estou bem, eu estou bem, acordei muito bem. Só que você vai ver, ela está tomando 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicamentos. Ela tem inúmeros sintomas ao longo do dia, ela, na verdade, fala para você que está bem, mas, às vezes, ela está com ansiedade, depressão, fatiga crônica, diabetes, entre vários outros fatores. Será mesmo que somos onívoros? Porque se fôssemos onívoros, não teríamos tantos sintomas e tantas doenças por, literalmente, não consumir frutos e vegetais. Eu sugiro que não somos nem carnívoros, nem onívoros, nem herbívoros, mas, como várias pesquisas e pesquisadores, até mesmo da atualidade, sugerem frugívoros não especializados. Então, quer ser saudável? Comece comendo muita, mas muita fruta e vegetal cru. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na aula direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, nossos retiros e dimensão aqui no Espaço Saúde Frugal em Saquarema, em janeiro e julho. Você passa cinco dias aqui comigo aprendendo culinária crudívoro gourmet, culinária crudívoro à prática, palestras, exercícios, indo à praia. E, além disso tudo, temos cursos culinários online, seis livros publicados e o sétimo para sair, e-books gratuitos online, uma quantidade de material didático no site gratuita. Tudo isso para você fazer a sua transição para um estilo de vida mais saudável. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma